Bem-vindos a mais uma série, série Adoração, onde nós estamos aqui compartilhando louvores que falaram nosso coração e estão falando até hoje. E o louvor que vamos louvar hoje é deixa eu te usar, deixa Deus te usar. Enquanto Deus te usa, Ele está cuidando de tudo. E você sabia que o louvor, Ele destrói barreiras? O louvor nos abençoa? O louvor é a arma? De todo aquele que adora e louva a Deus? Você tem essa arma nas suas mãos, o louvor. Então, louve a Deus, engrandeça a Ele sempre. Essa é uma das suas armas que Deus deu, o louvor. Então, deixa Deus te usar. Enquanto Deus te usa, Ele está cuidando de você, da sua casa e da sua família. No nome de Jesus. E o Mateus está aqui, né Mateus? O Mateus vai junto conosco adorar o nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu te usar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te usar. Enquanto eu te usar. Enquanto eu te usar. Eu cuido de tudo, eu cuido de tudo, eu te cuido. E te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Para curar. Deixa eu te usar. Para salvar. Enquanto eu te uso. Eu cuido de tudo. E te faz chorar. Deixa eu te usar. Para salvar. Para salvar. Enquanto eu te uso. Deixa eu te usar. Para salvar. Enquanto eu te uso. Eu cuido de tudo. E te faz chorar.